Agora Quero ver o teu sorriso outra vez Despertar o amor que existe em você Ouça bem o que o coração diz Nos meus braços você vai ser feliz, feliz Você tem tudo o que eu quero pra mim Vem ficar comigo até o fim Agora Me conta a tua história Agora Me conta a tua história Jogue fora tudo que faz doer Pois a vida vale a pena viver Essa noite vou provar teu sabor Vou por juntos encontrar o amor Mil carinhos você vai me pedir Mande um medo embora estou aqui Mande um medo 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 Jogue fora tudo que faz doer Pois a vida vale a pena viver Essa noite vou provar teu sabor Vamos juntos encontrar o amor Mil carinhos você vai me pedir Mande o medo embora estou aqui Agora Me conta a tua história 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 Me conta a tua história Me conta a tua história